Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês Sobre o forno Britânia Vale a pena? É bom? Olha aqui, eu vou estar mostrando ele pra vocês É um forno muito bom Galera, eu uso ele aqui Pra estar fazendo burgos e assar Várias coisas aqui dentro Aqui você regula A temperatura Aqui se você quer que aqueça em cima, embaixo Ou os dois, e aqui o tempo É um forno muito bom, vale super a pena Tá comprando galera, eu recomendo muito Se você tá em dúvida se compra ou não É um pra mim, tá sendo bom Não tô tendo decepção com esse forno É uma maravilha Olha só pra vocês verem Ó Muito bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa foi a minha opinião Deixa o like aí pra estar ajudando a gente Galera, se inscreva no canal aí E tamo junto, valeu galera E tchau Fui Tchau 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 Tchau